Rua Olha a música aí, velho Acorda, mariquinha Mariquinha Fico sono, velho Qual é a música? Qual é a música? Prende a luz Porque eu quero mostrar que eu ganhei Eu vou ajudar você Porque você não bebe nada Sim, mas eu quero mostrar que eu ganhei Muito fraca Tiago, prende a luz Eu posso? Mas você pode prender a luz Diga Quem ganhou? Quem ganhou? Essa música Essa música Essa música Foi música funk Funky Não, essa não Mas antes Foi música funk Tafa, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou o que? Porque ele dormiu, certo? Então eu ganhei Eu não sei quem ganhou Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ele está muito buraco Tiago está muito buraco Eu não estou buraco Ele está nunca Nunca Olha para mim e vê se eu estou buraco Nunca se acorda Nunca se acorda de o que faz E segue tomando e está buraco Você está buraco também Quem ganhou? Que sona Vamos ver as braças de parede Vamos ver as braças de parede E aí